Hora de conversar com o Felipe Killing, o assunto de hoje, passaportes para viajantes vacinados na Dinamarca e na Suécia. São passaportes especiais ou é um carimbo no nosso passaporte, Killing? Como é que vai funcionar esse novo sistema aí? Bom dia. Bom dia, Megali, Ellen e Carla. Olha, vou colocar entre aspas passaporte corona, porque na verdade é um certificado que eles vão emitir agora. Então, na Suécia, eles planejam emitir esse certificado já a partir de junho e aí a ideia é dar mais liberdade para que pessoas viajem, mas também para outros eventos esportivos e culturais. A Dinamarca disse que vai primeiro colocar o registro das pessoas vacinadas na internet, a partir agora de fevereiro, para que essa checagem possa ser feita online. O ministro de desenvolvimento digital da Suécia disse que essa é a maneira mais fácil de fazer a checagem das pessoas vacinadas e ele apoia a ideia. E esse é um debate que tem ganhado cada vez mais corpo aqui na Europa, inclusive na própria Organização Mundial da Saúde, porque países que dependem muito do turismo são favoráveis ao chamado passaporte corona ou certificado corona, para que as pessoas possam viajar, frequentar restaurantes, bares, ambientes públicos. A Alemanha também está debatendo isso. O que tem travado um pouco o avanço desse passaporte corona, desse certificado, é que ainda faltam dados que comprovem que a vacina de fato impede a transmissão. Já existem indícios. Eu acho que é questão de tempo para se ter a comprovação científica para isso, porque além da pessoa estar protegida, ela não passa o vírus adiante. A partir do momento que tiver a comprovação científica de que uma, duas ou todas as vacinas impedem a transmissão do coronavírus, aí esse passaporte corona deve ganhar cada vez mais adeptos, pelo menos aqui na Europa. Se a ciência provar que não, a vacina não impede a transmissão do vírus, aí essa proposta deve enfrentar resistências. Mas vale destacar que poder viajar depois de tomar uma vacina não é algo inédito. Já acontecem com outras doenças. A febre amarela é um exemplo. Mas todos os indícios aqui na Europa é que em breve, talvez no verão, aqui no Ministério Norte, então na metade do ano, existam algumas formas aí das pessoas vacinadas ou quem tiver sido imunizado que tenham um certificado e possa viajar pelo menos para alguns países. O Killing, essa semana foi marcada por aquela quarentena obrigatória em hotéis, né? Para quem chegar aí no Reino Unido. E a gente acabou não se aprofundando nesse assunto. Conta para a gente como é que isso funciona, que hotel é esse, tem serviço de quarto. É uma mordomia? É uma mamata? Ah, não é mamata. É porque o passageiro tem que pagar. Na verdade, o governo anunciou no dia 27, aí começou um debate. Olha, quando que vai começar? Uma confusão danada por aqui. E aí hoje saiu a notícia que entrará em vigor só no dia 15 de fevereiro. Então, passageiros que vierem de países considerados de alto risco, são mais de 30 na lista, o Brasil evidentemente está nessa lista, países da América Latina, África do Sul, vão precisar fazer uma quarentena obrigatória de 10 dias em hotéis designados pelo governo. Isso vale para todo mundo, residentes, britânicos, só que é o passageiro que vai ter que pagar a diária, que em média vai sair 80 libras. Isso dá 590 reais. Então, por um período de 10 dias, são 5.900 reais. A pessoa ficará no quarto, poderá sair só para, de repente, tomar um ar fresco ou fumar um cigarro, mas quando for fazer essa saída, será escoltada, haverá segurança em todos esses hotéis. As refeições serão entregues na porta do quarto, são três refeições por dia, então o funcionário do hotel vai deixar a refeição na porta do quarto, bate na porta, sai, aí a pessoa vai, pega a refeição para não ter esse contato. Vale destacar que países como a Austrália e a Nova Zelândia já adotam essa quarentena em hotéis há bastante tempo. Acho que vocês têm acompanhado, por exemplo, a polêmica com tenistas australianos que vão participar do US Open. Então, a Austrália já faz isso há muito tempo e tem se mostrado, entre várias estratégias, algo eficaz. O Reino Unido quer evitar a importação de vírus e variantes. Só que muita gente tem reclamado que o governo está demorando para fazer isso, porque a variante sul-africana foi encontrada há mais de 50 dias. O governo colocou para só o dia 15 de fevereiro essa regra de quarentena em hotéis. E daqui até lá, de hoje até o dia 15 de fevereiro, mais de 200 mil pessoas devem embarcar aqui na Inglaterra. Mas a estimativa é que, a partir do dia que esse projeto começar a valer, serão cerca de 1.425 pessoas por dia precisando de hospedagem. E aí, se essa regra ficar em vigor até o dia 31 de março, que é quando mais ou menos o governo planeja relaxar, serão 55 milhões de libras. Isso dá 400 milhões de reais gastos em hotéis só para a quarentena. Muito bem. Som na caixa então, Kalinha. Vai, Ellen. Um ou dois? O que vocês escolhem? Tá bom, vai. O Megali escolheu essa daqui, ó. É linda, é linda. É maravilhosa. É, é linda, mas é sexta hoje. Reconhece, Killing? Meu, eu sou ruim de música, viu? Não é não, Killing. Você não é ruim de nada. Você é ótimo. Sempre ótimo. Isso é uma banda dos anos 80 e 90. Chama Pope. Quando o Oasis estourou, trouxe junto com o Oasis outras bandas, como The Verve, Blur, que começaram a fazer muito sucesso. E essa aí nunca alcançou um sucesso mundial. Mais entre os profundos conhecedores e britânicos mesmo. Mas ela é muito melhor que todas as outras bandas do Britpop, assim, disparado. Ouça esse refrão, Carla. Tá doido? É linda. Killing, um beijo pra você. E olha, essa aí nem é das melhores, hein? Procurem. Poupe, Killing volta na segunda-feira conversando conosco. Um abraço, meu velho. Bom fim de semana. Valeu. Beijos a vocês. Até segunda.